Seque no levantamento, esticou, bloqueio! Karol Gattaz! Vamos para o quinto! Vamos para o quinto set! Monster! Monster! Monster bloque! Bloqueio monstruoso! Match point, ponto do jogo para a seleção brasileira, mais um. Inoue sacando para o Japão. Gabi, Roberta no levantamento, Gabi pela pipe, pelo meio atrás, ali dos três. O Japão detendeu, tem briga na rede, Karol. Tá na quadra brasileira. Lá vem Brasil, lá vem Roberta, lá vem Lorene. Defendeu de forma sensacional o Fukudomi. Não passou! Fica na rede, Chicao não passa! É Brasil, é Brasil, é Brasil! Vibra Z! Pula! Vibra feito um menino!